Carlos Façã, presidente do Sindicato dos Policiais e Federais, como é que está o movimento hoje? Rapaz, hoje nós estamos indo para Brasília, todos os colegas, para a gente fazer uma reunião, porque até agora o governo não cumpriu as metas que foram prometidas durante a greve e provavelmente se ele não cumprir, nós iremos fazer manifestações a partir da segunda quizena deste mês para ver se nós chamamos a atenção da população por descaso do governo com a Polícia Federal. O que é que faltou? Faltou praticamente tudo, a reestruturação, eles estão dando tudo para os delegados, a Polícia Federal hoje está desfacelada, existem duas categorias específicas, que é a dos EMPAS, agentes, papiloscopistas e escrivães, e os delegados que têm tudo, salários bons, e os agentes ficam a merlinda, e são eles que fazem as investigações. É a ameaça dessa Copa das Confederações, é isso? Não, as Copas das Confederações não vamos cumprir porque é uma coisa de país, nós não vamos desrespeitar o Brasil, mas vamos fazer tudo para que o PT entenda que a Polícia Federal tem seu valor.